E aí, nós cansou te usando o que é só comida Que é da rolê de XT, bonitão de corolão na pista Só sofrimento e a casa própria é só insonho Filho do boyzão, tá de iPhone já com 11 anos Pegou a visão sem estudo, só com salário pra pagar Aluguel e comida, como conquistar um carro Se a pele é preta, o esforço é dobrado Pra alcançar seu espaço, entrar no shopping e não ser tirado Sobrou pra nós a biqueira, o carro lotado Se arriscando na fronteira com droga e cigarro Corre da hora no estrado, se levantou Com terreno, carro e moto, pistolas, cordão de ouro Mas o tempo é ele lá na frente, ele te afronta O diabo tá de colher na sequência e tira de concha Mundo ilusório, essa tal, vida do crime Fico rico ou morro tentando, já dizia lá no filme É algema no pulso, cadeia na certa Quantos que viram notícia no linha direta Quantos que sonham, em busca do dinheiro fácil Faço subir, demora um pouco pra cair Foi um estrado nas noites bucanas Flores de maconha Cirox se sentindo forte, tirando uma onda Cirox se é bigode, paz, princesa, o rei delas Cuidado pra não chamar atenção e parar numa cela É nóis que tá, uou, uou Chegou lindão, os bonito Rap falou, não vai pra grupo E na PR tomando de assalto Acena de novo, é nóis que tá, uou, uou Chegou lindão, os bonito Rap falou, não vai pra grupo E na PR tomando de assalto Acena de novo Vem em Deus e nas crianças Todo mundo sonha, mas só os que acreditam Que verdade que alcança Tu com ódio mesmo, a sensação de doce veneno Com lágrimas nos olhos é sá Tô escrevendo, dois mil e sempre Brindando em busca do foco Cê vive ou tá vivendo É duas coisas diferentes É horas que é o pódio E tá cansado de sofrer Nem tudo é um Instagram Vida real é louca, pode crer Vejo o olhado humano, cheio de sonhos No pagode, no rap, no futebol Segue acreditando A esperança é a chave da vida Triste e desempregado No armário, faltando comida Vida do clima e nem sempre é escolha É opção, vai buscar o que tá mais perto Da realidade, irmão Hoje segue fortão Dez casas alugadas Caminhonete, sítio, chácara Só vendendo as paradas Se levantou, não é mais Nem pra todo mundo deu certo Quantos exemplos que eu vi Cadê o cemitério? Com o estanho no cérebro Ao invés de informação Passaram o preso Num cantalameta Amor ou ladrão É nóis que tá Uou, chegou lindão Os bonito Rap falou Não vai pra grupo Ir na PR Tomando de assalto Acena de novo É nóis que tá Uou, chegou lindão Os bonito Rap falou Não vai pra grupo Ir na PR Tomando de assalto Acena de novo Dane Bustos Dane dos Amor ou é nóis que tá Estamos lá Sabe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma